A Champions League está de volta. Ouviram? Ouviram bem? A Champions League vai voltar. Porto, Benfica e todos os gigantes europeus no melhor futebol do mundo. Onde? Golou! Espetacular! 14 de fevereiro é a data. A Champions League está a chegar. Todos os jogos, em exclusivo, na Ilavan. A Champions League está a chegar.